Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Eu vou beber, vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Eu vou beber, vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente Vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a boca quente